Essa é a história do Tio Antônio Basta lhe chamarem de fofo, charmoso Vira logo uma da chuva Tio Antônio Em vez de promover a cultura que é bom Passa a vida baixar saia das miúdas Tá a promover a luteira e o teu Antônio Se aproveita da vida que tem Se aproveita o dinheiro que tem Pra gozar as miúdas carenciadas da vida O velho babão, a idade não ajuda Denga não de fofo, charmoso até formoso Aqui na banda, ele então é quem manda Denga não de fofo, charmoso até formoso Tio Antônio é de beleza não tem nada Escuta então Tio Antônio Que as miúdas falam quando estão entre elas Tio Antônio na vida dela só serve pra pagar as contas Vem cá pra Tio Antônio Tio Antônio é de beleza não tem nada Dizem que charmosé Dizem que charmosé Sua beleza tá no seu bolso Não se convença, tio Antônio A sua beleza tá no seu bolso Experimenta então ser um zen quem comeu Tio Antônio vai ver, vai ficar sozinho Apenas com essa mãe do teu filho Que antes de tio Antônio ser o que hoje Era ela quem tio Antônio amava de verdade Mesmo essa que tio Antônio tá pagando faculdade Depois de concluir vai arranjar um Antoninho Veja só, a miúda tem 14 anos O cota tá no 60 Na hora do bem bom A primeira mudança já tem problemas A segunda então Deus já peça o tio Antônio A idade não ajuda, não ajuda O cota tá no 60 O cota tá no 60 O cota tá no 60 Dizem que charmosé Dizem que charmosé Já já peça o tempo Dizem que charmosé Dizem que charmosé Dizem que charmosé Dizem que charmosé